Se tenta vai ficar fodido, na tropa do processão Tô pedindo o pão de dedo, e o mamba já aprovou Tentou, tentou brotar, tira a onda de esperto A tropa capturou, tomou, só de jetrego Veteiro, bandido, bravo, de pedra, disposição Niquito, estaborado, caçando só o alemão Jardim, nosso braço, RRN, pesadelo Doutrinado pelo seto, caçando os puvermelhos Big B e o dentinho, pico chinos, seu irmão Digno, te protegendo, o completo do patrão Quem tá fora, forte, aliás, quem tá fora, pega O G3 do Brutus, é o terror do Popeye O governo olha até ter medo, sai correndo e pega e sai Porque o G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye Se tenta vai ficar fodido, na tropa do processão Tô pedindo o pão de dedo, e o mamba já aprovou Tentou, tentou brotar, tira a onda de esperto A tropa capturou, tomou, só de jetrego Veteiro, bandido bravo, de perto de exposição Reguido, escaborado, caçando só o alheio J.R.R.N. pesadelo, não tem nada pelo certo Caçando os puvermelhos, big B e o dentinho Pico chinos, seu irmão, digno, te protegendo O completo do patrão, quem tá fora, fortalece Quem tá fora, pega e sai O G3 do Brutus, o G3 do Brutus, é o terror do Popeye A bala da torre, os caça-usse, o bandido está acabado Auliano o São Simão, auliano a caixa d'água E a tropa tá baqueando, os cria posicionado O Xandico da missão, é de morfim revoltado Se eles atravessar, vão ver que a chapa é quente Quero ver os puvermelhos, vim aqui bater de frente Só pode ficar bolado, na torre tá tudo texto Se quiser vir no Natal, cama guardando vocês Mas o bonde tá na infra, geral focadão no crime Quem tenta contra a quadrilha, não vai ver dois mil e vim E que é um intruso que prepara, porque a guia a bala estanca O bonde que caça luxo, também caça piranha Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre está acabada, da tropa do Mano Arão Na continuação, a fortalecer a trampa do Mano Arão A torre vai ter que descer rolando Se tentar subir a torre vai ter que descer rolando O bonde dos saca-bala, palmeando o São Simão Palmeando a caixa d'água E a tropa tá baqueando, os cria posicionado O Xandico da missão, é de morfim revoltado Se eles atravessar, vão ver que a chapa é quente Quero ver os cumpereiros, vim aqui bater de frente Só pode ficar bolado, na torre tá tudo trecho Se quiser vir no Natal, tamo aguardando vocês Mas o bonde tá na infra, gerar um bocadão no crime Quem tenta contra a quadrilha, não vai ver dois mil e vim E que é um intruso que prepara, porque a guia a bala estanca O bonde que caça luxo, também caça piranha Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre está a cabala, da tropa do Manorão Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre está a cabala, da tropa do Manorão Quer tentar, tu pode vir, quer tentar, brota alemão Mas na torre está a cabala, da tropa do Manorão Na continuação, pra fortalecer a trampa das corremões De saca-bala, culpado E não tem pago pra comando Se tentar subir a dois, vai ter que descer rolando Se tentar subir a dois, vai ter que descer rolando Outro papo, no chapéu você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota Outra rocinha, na babi você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meota O CP tá no miolo, montando esquema do mano Tá tudo monitorado, pelo terceiro comando No chapéu e na babi, nosso trabalho furiu Os cria fazendo a ronda, e ganar de fuzil O Adam manda avançar, ninguém deixa pra depois Nosso bote caça-us, com bala de meia-dois Eba, e muçulmano, J13 natural Garotão e Pitigu, ou de Magrinho e do Mauá O Jota tá palmeando, Fugue B, Paraíba O moro se fecha no ponte, mostrego tá pesadão Dama Jara tá pendendo, se protrava engolhado O leme tá tudo fecho, é condomínio fechado A conexão é forte, e tu sabe como é É babi, chapéu, mangueira, e o complexo da maré A conexão é forte, e tu sabe como é É babi, chapéu, mangueira, e o complexo da maré Ô do pavão, do chapéu, você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meia-ota Ô da Rocinha, tá babi, você não brota Porque o mano BTG, te espera de meia-ota Ô do pavão, do chapéu, você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meia-ota Ô da Rocinha, tá babi, você não brota Porque o mano bota fogo, te espera de meia-ota Ô Brenda, filha da puta, vai pra puta que pariu BTG tá no chapéu, te esperando de fuzil Samuel, filho da puta, vai pra puta que pariu O CP tá no chapéu, te esperando de fuzil Pode vir com o Lelê, que vamo matar vocês J3 tá na babinha, vai tacar de 3 em 3 J3 tá na babinha, vai tacar de 3 em 3 O DM seu arrombado, vai pra puta que pariu O Davi seu arrombado, vai pra puta que pariu Docinho seu arrombado, vai pra puta que pariu O Sul Manu tá na pista, te esperando de fuzil O Sul Manu tá na pista, te esperando de fuzil E na continuação, pra fortalecer a facção, certo compadre? E não tem pavo pra comando, é muita bala no comando Se tenta subir o chapéu, vai ter que descer rolando Se tenta subir a babinha, vai ter que descer rolando Muita bala de fuzil, vai no longo de você Bota fogo da mulher, libera o 15G3 Se tenta contar com a trilha, vai se ver com o CP O vermelho do pavão, bota a cara pra morrer J3 em muçulmano, forma um bonde com o Neymar Se o mano fala já é, a tropa vai avançar Sabajara tá peidando, o TCP tá baqueando A vinheta da gente, comemorando o 3 ano Sabajara tá peidando, o TCP tá baqueando A vinheta da gente, comemorando o 3 ano Se tu quer bater de frente, qual o terceiro comando? De fuzil no rajadão, bota fogo, bota fogo, bota fogo Tá te esperando, o CP tá te esperando O terror tá te esperando Se tu quer bater de frente, qual o terceiro comando? De fuzil no rajadão, o sumano tá te esperando J3 tá te esperando, o Neymar tá te esperando A gente vem Na Serrinha é o poder, o XM se madurei Jantaram vós na favela, paguei pro coletro barquinho E na Serrinha, não passou do motor Salomão tá pesadão, mas saiu tudo pra caralho O que que em Madureira é o bom de Mafalá O G3, do Tesouro, cantou flor até pequeno Oito tirou de trás, tipo acima do escuro vermelho Clariou o seu todinho, fez a noite viradilha O vermelho que é maluco de 30 aqui na Serrinha Oito fuzil de tambor, bota a ponta da favela O boneco bonitão, no bonde do pega-pega Perto o borde, travo de pátio, ainda mais que da Serrinha Salomão inverte muito porque é de dados SJ Primavera, a Malvini e a Fazenda O rosa do Juracu, na bala você é novo Pede socorro da pele, só que você está fundido Madureira, urso, vira, comida de crocodilo Caralho, que veste, tem certeza Tá foda, tá me atacando Lançamento, caca do raio, nem fica da pura Madureira, urso, vira, comida de crocodilo Cala a manca, tô treinado, rabo na troca de tiro Madureira, urso, vira, comida de crocodilo Juntaram o barato com a vela, fazer por correr do baque E na Serrinha, não faz ouro do mundo todo Salomão tá pesadão, maçalico pra caralho Porque aqui em Madureira é o bonde mais falado O G3, o tesouro, cantou foi o tempo inteiro O tu tirou de trás, sentiu pra cima do vermelho Cariou o seu todinho, fez a noite viradinha O vermelho tá maluco de tanto aqui na Serrinha O tu fuzil de tambor, porta a ponta da tabela O boneco bonitão, no bonde do pega-pega Perto o borde, travo de pátio, ainda mais que da Serrinha Salomão inverte muito porque é de dados S.J. Primavera, a malvina e a fazenda O rosa do Juracu, na bala vem sem novo Pede socorro da terra, só que você está fudido Madureira, urso, vira, comida de crocodilo Caralho, você se perdeu a foto A briga atacando o lançamento que acaba o ano, enfim O que você está fudido? Madureira, urso, vira, comida de crocodilo Fala, mança, ventreira, dobrar, bunda, troca de tiro Madureira, urso, vira, comida de crocodilo O brinado volta de ré, a barreira tomou no cu A tropa deixou fudido, os alemão do Peru De meia a dois se assusta, quando escuta o rajadão A festa já começou, agora é caça aos alemão A festa já começou, agora é caça aos alemão Seja bem-vindo ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paizão Seja bem-vindo ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paizão O Filipão que falou que a pavela é uma delícia O aluado tá treinando, guarda rebeldes por isso O jogador é de raça, e a novinha passa mal Liberdade do magrão, que quebra tudo de pau E que sai o mano pomba, esquiva e o malapim A vape e o rebelde, e meu mano Filipim Dia de baleia nascer, ela mata de blocão Nós tá comendo direto a novinha dos alemão Nós tá comendo direto a novinha dos alemão E na continuação, a fortaleção já viu que a faxão Liberdade do paizão, tem visão Olibaba, Olibaba, não tem papo pra comando Aqui no Caju é bala Olibaba, Olibaba, não tem papo pra comando Aqui no Caju é bala E aí, então, para que você fez, os alemão botar o bigode Tá carajado de lançamento O brindado volta de ré, a barreira tomou no cu A trampa deixou fodido, os alemão do P.U. De rea, dois, se assinja, quando os tupurais já vem A festa já começou, agora é casa, os alemão A festa já começou, agora é casa, meu irmão Seja bem-vindo ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paizão Seja bem-vindo ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paizão O Filipão que falou que a favela é uma delícia O aluado tá treinando, roda rebeldes polícia O jogador é de raça, e a novinha passa a mão Liberdade com o magrão, que quebra tudo de pau E que sai o mano pomo, esquiva e o malabim A vape e o rebelde, e meu mano o Filipim De edifão é nascente, é lavada de bracão Nós tá comendo direto a novinha dos alemão Nós tá comendo direto a novinha dos alemão E na continuação, a fortaleção sabe o que faz que são Liberdade com o maizão, que é visão Olibaba, olibaba, não tem pra puta comando Aqui no Itajinha fala Olibaba, olibaba, não tem pra puta comando Aqui no Itajinha fala